Salve, salve, amigos! Tudo bem? Eu sou o professor Jax, professor de comunicação e oratória, e hoje o nosso papo é sobre assertividade. Será se você tem uma boa comunicação assertiva? Como assim, Jax? Explica melhor. Então fique ligado nessas dicas X que eu vou ensinar agora pra você. Quando você é uma pessoa assertiva, você consegue ser bem entendido pelas outras pessoas, pelo teu receptor, pelo teu parceiro, pelo teu cliente. É a arte de dizer o que realmente você quer transmitir. É você ser claro, você ser seguro naquilo que realmente você deseja passar. Para isso, você não precisa ter uma informação muito rebuscada. Não tem pessoas que são muito prolixas, você conhece pessoas assim, e os bons profissionais, eles têm um ponto X em comum, que é a boa comunicação. Então eles sabem o que eles vão falar. É o primeiro ponto. Se eu quero ser uma pessoa assertiva, eu já sei o que eu vou falar. Eu não fico só no achismo, eu acho, eu acho aquilo outro. Você tem que mostrar a sua credibilidade, você tem que ter um papo interessante. Então você tem que saber o que você vai dizer de maneira bem tranquila. Agora, quando você for falar com alguém, você tem que ter cuidado pra você não ser nem muito passivo ou agressivo. Explica melhor aí, professor Jax, eu vou explicar assim. A pessoa passiva, por exemplo, eu convido alguém pra fazer uma apresentação em público. A pessoa passiva, ela vai dizer, tá bom, eu vou. Só que lá no íntimo, lá no fundo, ela queria dizer não. Mas ela, ah, eu vou agradar o Jax, eu vou dizer sim. E ela fica se martirizando, sofrendo muito, porque ela disse um sim pra mim, querendo dizer não. A pessoa passiva, ela tem uma comunicação que ela não mostra a verdade dela, porque ela quer agradar a outra pessoa. E aí ela fica se maldizendo, ou por que eu fiz isso, por que eu aceitei. Isso acontece também nos relacionamentos, na sua casa, no seu trabalho. É você aceitar alguma coisa, engolir muitos sapos, e aí você depois ficar sofrendo. Já a pessoa agressiva, que tem uma comunicação agressiva, o nome já diz tudo. Ela é aquela pessoa, eu faço a mesma pergunta, você vai fazer uma apresentação pra mim, você pode fazer? Ela, eu não vou, você não manda em mim, eu não estou preparado pra isso. E ela fala de uma maneira autoritária. A pessoa agressiva, ela não tem um tom de voz que seja adequado. Ela gosta de gritar, ela gosta de estar por cima, e ela fala de uma maneira pra agredir as outras pessoas. É aí que nós temos que trabalhar a assertividade. Porque quando eu sou assertivo, eu vou direto ao ponto. Olha, eu não posso, Jax, fazer essa apresentação agora, eu não estou me sentindo preparado. Se você me der um tempo a mais, pode até ser que eu faça essa apresentação. Você vai direto, você é verdadeiro, você é transparente. Então, isso é muito importante. Isso evita problemas, estresses, quando você trabalha esse tipo de assertividade, esse jeito de se comunicar. Isso vale também para as suas relações. Você ser direto naquilo que você vai falar. Com todo cuidado, porque quando você é passivo demais, você está apenas fazendo o desejo das outras pessoas. E quando você é agressivo, você está satisfazendo os seus desejos. A assertividade é esse meio termo, esse equilíbrio que você precisa encontrar. Ou seja, você não pode atender os outros, depois ficar se maldizendo. Ou você ser muito agressivo, porque o meu ponto de vista é isso. Eu falo do jeito que eu quiser, eu não estou nem aí com o que você vai pensar. Se você vai ficar chateado ou não. Então, eu tenho que ter cuidado como eu vou falar para outra pessoa. Isso é trabalhar a assertividade. Por isso que eu trago mais um contínuo aqui para vocês, que é você prestar atenção no outro. Quando eu presto atenção no outro, eu paro para ouvir a outra pessoa. Eu olho nos olhos. Não, Jackson, mas eu estou no telefone. Então, eu escuto o que o outro quer dizer. Eu faço uma pergunta. Chega de achismo. Então, pergunte. Você não entendeu? Pergunte mais uma vez. Deixe o outro falar. A pessoa assertiva, ela não fica o tempo todo falando. Tem gente que fala demais. Você espera a outra pessoa falar para poder tirar alguma conclusão, porque é muito importante. Por isso que mais um tópico que eu trago é você trabalhar a tua compreensão. Pessoas maduras, elas são mais compreensivas. Por isso que elas trabalham melhor a forma de ser assertivo, com o seu parceiro, com sua parceira, com seus colegas de trabalho. A pessoa que trabalha boa compreensão, ela não vai ter problemas, não vai gerar problemas de estresse. Porque o maior problema da compreensão é que nós não ouvimos para compreender. Nós ouvimos para responder. Olha só que legal essa informação. Porque tem pessoas que nem entender o que o outro quer dizer, já está ali direto, com a resposta na ponta da língua. E, às vezes, a informação não era aquilo que ela queria transmitir. Isso já aconteceu com você em alguma situação, no seu trabalho, na sua casa, enfim, em alguma situação, isso causa tantos problemas, tantos estresses que são terríveis em uma relação. Eu trago até uma frase muito legal, que eu li uma vez, que diz o seguinte, se o que falta é compreensão, faça a diferença. Espalhe o entendimento e evite as desavenças. Que bacana essa frase. Evitar desavenças, evitar problemas. E nós temos que buscar as soluções. Numa boa comunicação assertiva, você vai buscar sempre encontrar as soluções. Jack, você tem vontade de eu ser assertivo? Só tem. Tem inúmeras vantagens. Quando eu tenho uma comunicação assertiva, eu evito conflitos, como eu falei. Eu minimizo ruídos na boa comunicação, na forma de falar com as pessoas. Eu consigo entender melhor o que o outro quer dizer. Então, vai facilitar a compreensão. Vai permitir situações de construção, de relações construtivas. Isso é muito importante também. Vai favorecer o autocontrole, a autoconfiança. Você se torna uma pessoa muito mais segura quando você é assertivo. Porque você sabe o que você vai dizer. Reduz a ansiedade, estresse, frustração, na forma de se comunicar com as pessoas que convivem ao seu lado. Então, é muito importante trabalhar isso. Mas esse assunto, ele é muito vasto. Eu vou trazer um outro vídeo explicando um pouco mais sobre assertividade. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Tá bom? Que eu vou ter o maior prazer de te atender. E outra coisa. A assertividade é uma habilidade. É uma pitidão que você aprende. Jackson, eu sou muito agressivo. Eu falo no tom de voz que agride muito. Eu sou muito passivo. Então, você pode trabalhar isso. São técnicas. E eu vou te ensinar isso da melhor forma possível. Se você quiser aprender mais, você pode entrar em contato através desse meu WhatsApp. Que eu posso te dar outras informações. Baixe meu e-book aí. Que tem várias dicas legais. Ou faça o nosso curso online, Método X de Comunicação. É só entrar nesse link. bit.ly barra curso Método X. Tá bom? Que eu vou ter o maior prazer também de te atender. E me siga nas redes sociais. Professor Jacks, que tem muitas dicas legais aí. Em todas as redes sociais, você me encontra lá como Professor Jacks. Que vai ser também um prazer de atender. E como eu digo sempre, não basta apenas falar. Você tem que impactar. A gente precisa impactar. Tchau pessoal e até as nossas próximas dicas X.